Fala galerinha do canal Perador, beleza? Hoje eu vim aqui no mato colocar uma câmera de trilha Pra ver, isso aqui é uma trilha Que passa muito bicho aqui Gambá, saruê, raposa, teiu, gato E a gente vai botar um ovo ali Que quase todos esses bichos aí comem ovos Com exceção do gato, até você e o gato mataram com o ovo Mas eles passam por aqui Eu coloquei aquele ovo ali Essa aqui é uma armadilha antiga que eu fiz Tem aí no canal Exce Não Fazer Eu só fiz pelo objetivo de idade Ou seja, pra ensinar E eu coloquei essa daqui E vou colocar outra Em outra região Uma morada de um taiú Vou colocar um buraco de um taiú E vou colocar mais uma câmera lá Para ver o resultado Também vou colocar um ovo E dá uma caminhadinha no mato aí A ver se eu vejo Se a vista alguma Belezinha? Se você gostou Então se inscreva aí E vamos lá pro próximo local Da câmera Tem essa câmera que é do meu E tem a minha que eu vou colocar em outro local Esse vídeo não tem intenção de ferir nenhum animal Só simplesmente didático mesmo Só pra ensinar aqui Mostrar as atividades aqui E ver que os animais vão passar aqui Vamos deixar aqui pelo menos Uns 4 a 5 dias Vamos ver aí O que que vai ser Qual vai ser o animal fotografado aí Nas imagens, beleza? Bom galera, já tem alguns dias que eu deixei a câmera aqui E agora eu vim buscar O ovo que eu coloquei ali não tá mais Tem aquele buraco ali, tá vendo? Que não tinha então Alguma coisa O meu ovo Alguma coisa Cavou aquele buraquinho E a garotinha aqui Vai Dizer Quem foi o danadinho que fez isso Consegui observar quem foi aqui com o meu ovo Quem foi aqui com o buraco Se mais algum bicho passou aqui na trilha Não consegui ver tudo A outra câmera eu não vou buscar hoje Mas vai sair tudo nesse vídeo Vou deixar mais uns dias lá Porque como é namorado do Tayu Como é namorado do Tayu lá Quero pegar os horários que ele tá saindo Os horários que ele tá voltando Quantos dias ele tá falhando sem sair Entendeu? Vou pegar tudo direitinho Pra poder Conseguir filmar ele pessoalmente Belezinha? E aí galera Vim aqui mais uma vez Botar a câmera aqui E da primeira vez Não pegou o bicho que eu queria pegar O fotografou Só pegou um saruê E um cancão comendo ovo Inclusive ele já até furou aquele ali que eu botei Botei ontem aqui E ele furou Mas tá valendo Vamos botar aqui de novo Dessa vez Eu fechei Tem outra saída lá Eu fechei Pra ver se ele sai por aqui Se ele comoou Se ele passa por aqui E vamos ver aí O que é que vai Suceder nesse procedimento Não sei se o áudio tá saindo bem aí Porque eu botei um plásticozinho aqui Pra tampar A entrada do microfone Pra não entrar sujeira Mas vamos deixar aí Vamos deixar aí uns Cinco dias Quatro dias aí Vê se vai dar certo Dessa vez É o tamanho da barriga dela Bom galerinha Quando tem um ano o vídeo Eu não consegui Passar os vídeos O celular Pra editar E colocar aí Então Primeiro vai analisar As fotos aqui E depois A gente vai Ver os vídeos Tá Vamos ver aqui O que é que se sucedeu Vou não vou passar A foto A foto Porque tem muita foto Aí que foi o vento Que ativou a câmera Então eu vou pausando E vou mostrando Quando aparecer algum bicho Belezinha Bom galerinha Essa aqui foi a foto Do meu dia Da primeira vez Que eu vou colocar Tá Um cancão aí Quem com o meu ovo Foi ele Belezinha Depois você vai ver o vídeo De ele ficando no ovo Já o ovo Furado Conseguem ver aí E aqui galera Vocês conseguem identificar Que bicho que é esse aí Olha ele aí Olha ele aí Olha ele aí De trás pra frente Tá galera A ordem das fotos aliás A de trás pra frente Botei a câmera Pra tirar foto De isso aí E olha o que apareceu Uma lagartixa Olha ele aí Olha ele aí Olha o tamanho desse gambá Olha aí E esse bicho aí Vocês sabem que bicho é esse E a gente chama ele De cachorro do mato Mas na verdade Ele é uma espécie de furão Viu? É galera As fotos foram essas aí Agora eu vou procurar os vídeos Do bicho aparecendo O que mais gostou da câmera Foi esse caba aí Essa moça na verdade Vou procurar os vídeos agora Olha ele aí Aparecendo de novo Ela na verdade Vou procurar os outros vídeos aqui Pra ver se Encontra alguma coisa interessante Aqui galera Esse próximo vídeo Eu acho que foi o vídeo do gambá Porque foi no mesmo horário Quer ver? Próximo vídeo aí Depois desse Olha aí Foi no mesmo horário Porém Só tem uns matinhos Balançando aqui E o gambá Não aparece Mas foi no mesmo Exatamente O mesmo horário No mesmo dia Só tem uns matinhos Balançando lá Acho que ele passou Meio rápido aí E só deu tempo Tirar a foto O gambá Não apareceu Infelizmente Mas eu acho Que foi esse vídeo aí Quase não acho O vídeo dele Mas achei O do gambá Realmente não tem Mas o do Cachorrinho do mato Tem O que a gente chama De cachorro do mato Mais Da família Dos furões E ficou escuro Foi embora galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo do gambá Realmente não tem E logo logo Vou procurar um jeito De passar esses vídeos Por celular E editar Bruniquinho Em vez de ficar filmando A tela da TV aqui Beleza Se gostou Dá um like E compartilha